E aí galera, tudo bom? Eu sou o João Pedro, JP, e eu tô aqui no canal Rota 65 pra mostrar muitos projetos que o Flavidino tem feito por todo o Maranhão. E eu quero conversar com vocês, trocar ideia com vocês, mandem sugestões. E olha que a gente tem um primeiro contato aqui, que é a Miria. E aí Miria, tudo bom? Oi JP, tudo bom? Vem pra aqui, pra Lagoa da Jance, tamo te esperando, tá? Venha, venha! Um beijo! Massa, eu gosto muito dessa pracinha da Lagoa. Tô indo aí agora, porque aqui no canal Rota 65 é assim, o trabalho não para, e a mudança segue em frente. E agora eu tô aqui na Lagoa, um local cheio de lazer, cheio de diversão, cheio de segurança. Miriam! Oi! Tudo bom? Tudo, muito bom. E aí, o que que tu achou do programa aqui do Flavidino, de ter feito essa reforma aqui na pracinha, hein? Ah, foi merecedor para o maranhense, né? Todos os pais interagem com seus filhos. Não tem coisa melhor, porque quando chega o fim de tarde, ele já tem aquele gostinho de pegar a criança, dar a escola, traz para a pracinha, interage na pracinha. O que o Flavidino fez aqui na Lagoa da Jance, tá? Que parabéns! Eu, como mãe, tô assim, maravilhada pelo que ele fez. E a São Luísa, a Ilha do Amor, né? Então, a mãe estendeu isso aí aqui na pracinha da Lagoa da Jance. Muito obrigada, e você tá de parabéns! O meu like é seu! Esse é o Sorri, maior centro de atenção à saúde bucal da região Nordeste. São mais de 17 consultórios, dezenas de profissionais e mais de 4 mil atendimentos por mês. Vamos lá conhecer? Além do atendimento em todas as especialidades, o centro entrega cerca de 200 próteses todos os meses para os maranhenses. Quer ver mais trabalho? Então segue em frente! O programa Cheque Minha Casa já contemplou mais de 7 mil famílias. E hoje eu tô aqui, na Vila Isabel, pra falar com o seu Pedro, que foi um dos contemplados desse projeto. E aí, seu Pedro, conta o que melhorou pra nós. Ah, eu posso dizer, de coração, melhorou muita coisa. Aqui era um quadrado sem nada, só com tijolo. Chovia, criou capinha aqui dentro. Hoje eu posso dizer, tem uma casa digna, por que não dizer, um apartamentozinho. E é pra ter cada vez mais histórias como essa do seu Pedro, que o trabalho não pode parar. E até o próximo programa. A gente se encontra aqui, no Rota 65.